Música Ninguém que pode entrar dentro de um coração Descobrir todos os seus sentimentos Arrugar toda a sua emoção Ninguém que pode impedir um coração que decide louvar Ninguém pode impedir o nosso ligante enquanto o coração pulsar Existe um coração que bate por você E este coração não vai parar de bater Ninguém vai me tocar e destruir Porque você está no coração de Deus E o coração de Deus só bate pelos filhos seus Cada batida é uma vitória Cada batida é uma vitória que Deus quer te dar Cada minuto que ele bate é por chamar O coração de Deus só bate pra te abençoar Cada batida é uma porta que Deus vai abrir Eu me paga e proteja em seu coração O inimigo não me toca, não me perda Vem pagar, vem pagar O coração de Deus Aleluia! Ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca o coração de Deus Ninguém dispara o sentido Ninguém descende o seu presente O seu presente, o seu passado, a sua vida, o seu projeto O seu projeto está no controle de Deus Aleluia! 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 Coração de Deus Coração de Deus